Senhoras e senhores, como vocês viram no título, sim, é oficial, eu estou jogando Cyberpunk, eu estou fazendo parte de um seleto time de review do Cyberpunk, eu recebi ele antes do lançamento, em 3 dias, senhoras e senhores, jogando, eu estou com mais de 40 horas do game, e eu posso trazer esse review pra vocês em vídeo, além de que também os sites vão poder também trazer o review em texto, mas é bom deixar bem claro que eu não terminei o game, então isso aqui é um review, mas também primeiras impressões, sinto que ainda tem muita coisa pra explorar e mexer, se você está totalmente de fora, você não sabe o que é Cyberpunk, eu recomendo você dar uma procurada, mas resumidamente é um jogo em mundo aberto de RPG, a gente estava muito na dúvida de onde o Cyberpunk ia pisar, como que vai ser o Cyberpunk, então eu vou dar um resumão bem básico usando outros jogos muito populares de exemplo, Cyberpunk encontrou um meio termo entre o GTA V e entre o Fallout ou Skyrim, ele está num meio termo ali, um RPG em primeira pessoa, de mundo aberto numa cidade com carros e armas, mano, insano, tá? Mas tem a genialidade da CD Projekt Red por trás, que inclusive, muito obrigado CD Projekt por ter confiado em mim pra trazer esse review, eu estou muito orgulhoso, eu acho que eu nunca tive um selo de aprovação do meu conteúdo que eu valorizasse tanto quanto foi a possibilidade de jogar esse jogo antecipadamente, E eu fiquei muito feliz, porque como vocês sabem, eu estou muito hypado pro Cyberpunk, mas como eu estava falando, no Cyberpunk, entre o GTA e o Skyrim, que eles acharam esse meio termo, você tem a genialidade da CD com o The Witcher e com o storytelling que eles têm, né? O jeito com que eles contam e eles te envolvem na história. Então, a gente vai falar sobre isso em detalhes e pra começar, o que é o Cyberpunk e como que a história se desenvolve, né? Bom, nós somos o personagem V, a gente pode criar o nosso personagem, a gente pode personalizar esse personagem, deixar ele com a nossa aparência, aliás, a questão de aparência é muito legal, dá pra perder um tempo gigantesco criando personagem, porque as aparências são muito diferentes mesmo, você escolhe cada detalhe, você escolhe cor da unha, comprimento, você escolhe o estilo do olho, então não só a cor do olho, mas, mano, você pode mandar umas tatuas dentro do olho, uns formatos diferentes, umas paradas bizarronas, e você também escolhe, né, como a gente já tinha falado aqui, de fato, o tamanho do pinto, tem dois tipos de pinto, tá? Você escolhe também o tamanho do pinto e você escolhe os pelos, e também tem o sexo feminino, você também pode escolher os pelos femininos também, tá? Além de escolher o tamanho dos peitos. Então, assim, é bem legal nessa parte de personalização, tem bastante nudismo, tem bastante gente pelada, tem bastante sexo ao longo do jogo, e eu não achei ainda a função de censurar isso, tá? E mesmo quando você acha, vira e mexe e vaza uma coisinha ou outra. Então, pra você, amigo produtor de conteúdo, tome cuidado, viu? Porque vai ser embaçado, bastante coisa pra censurar desde o comecinho do game, desde a criação do personagem, certo? Bom, vamos lá, então, pro desenvolvimento do game, que eu acho que isso é muito importante. Pra quem já jogou RPG de Cyberpunk, tá ligado como que é, mais ou menos, o mundo, essa ideia de que você é um mercenário, e você vai criando uma reputação, e com essa reputação, com essa credibilidade aumentando, você vai tendo evoluções no game, novas missões, novos desafios, certo? Mas então, essa é a parada do game. Quando você começa, você vai tendo as suas pequenas missões, tem três opções de começo, né? Que é o nômade, o marginal, eles traduziram, e o corporativo. Então, você pode ser uma dessas três bases de história, e isso vai influenciar, a princípio, o prólogo, um prólogo curtinho, coisa tipo de uma horinha, você vai influenciar meia hora, uma horinha, eu vou gravar todos os prólogos pra vocês, e aí todos esses prólogos terminam no mesmo lugar, tá? Então, acontece uma série de coisas, e aí acontece um evento, não vou dar spoiler nenhum da história, então fiquem tranquilos, mas chegam todos no mesmo ponto, você vivendo no centro de Night City. Essa é a base da criação do seu personagem, só que essa decisão vai influenciar em diálogos e desenvolvimentos ao longo do game também. Então, são três inícios diferentes, todos eles culminam no mesmo grande início do game mesmo, e aí os três ao longo do game vão influenciando nas suas decisões e diálogos. Então, você tem que decidir baseado na sua personalidade um pouco. Eu joguei bastante como corporativo, eu joguei bastante como marginal, mas eu joguei muito pouco, barra quase nada como nômade, porque o meu plano é jogar com vocês em live lá na Twitch. Inclusive, no dia 9, eu vou estar o dia inteiro, ao vivo, pra jogar Cyberpunk 2077, a partir da queda do embargo. Então, vão lá na Twitch, ativa o sininho, me segue, porque a gente vai jogar Cyberpunk o dia inteiro, e eu vou certificar kits de Cyberpunk pra vocês, tá? Então, é só ir lá, me seguir, virar um subscriber, que você vai concorrer ao longo do dia. Nessas kits a gente vai criar o personagem, eu vou mostrar e responder também. Inclusive, falando sobre responder comentários, vocês podem mandar perguntas aí no campo dos comentários, que eu posso responder essas perguntas ao longo do tempo, tá bom? Em próximos vídeos, lembrando, dia 9, cai o embargue e começa todo o conteúdo em vídeo, 100% gravado por mim, ok? Bom, voltando então. E essa é a parada de desenvolvimento do Cyberpunk. Você vai fazendo missões, você vai ganhando credibilidade, você vai liberando novas missões. Um outro fator que é muito importante é a questão do dinheiro no jogo. Então, tudo o que você vai fazer, você usa dinheiro. Você quer comprar um carro novo, você quer colocar um implante diferenciado no seu corpo, você faz os corres, você ganha dinheiro, você vai passando por essas etapas. Inclusive, algumas etapas de desenvolvimento da história são travadas na questão do dinheiro. Então, pra você conseguir uma informação crucial, você às vezes precisa pagar 20 mil pra uma pessoa. Então, vai ser o momento que você vai ter que parar e fazer missões secundárias. E como tem missão secundária. E são todas legais, sabe? Porque, de novo, respeitando o cenário Cyberpunk em que o jogo se passa, você tem um intermediário. E esse intermediário tem clientes. Os clientes pedem as coisas pra esse intermediário, esse intermediário te passa. O nosso relacionamento é sempre com esses intermediários e algumas vezes com alguns NPCs aleatórios. O intermediário, ele vai te passar o pagamento, vai te passar as condições. E ele vai interagir com você, iniciar e fechar. E pode ser qualquer tipo de missão. Desde caçar um carro que ficou maluco. Ou pegar uma pessoa que tá muito louca atirando nas pessoas. Prender criminosos. Ou roubar alguma coisa. Fazer transporte de cargas. Enfim. E aí entra a generalidade da City Project. Que fez missões muito legais e muito imersivas. Quem jogou The Witcher tá ligado, mano. Muitas vezes você se perde do seu caminho principal pra fazer missões secundárias. Que são muito interessantes. E nesse jogo existe uma recompensa muito importante. Que é a questão do dinheiro. Além de que tem muitos colecionáveis. Então tem muita roupa pra colocar. Tem muito veículo pra achar. E isso é o que vai te mantendo imerso 100%. Mano, eu joguei quase 40 horas em 3 dias. Vocês podem imaginar o meu grau de viciado que eu tô. O jogo é muito divertido. Tem muita coisa pra fazer. Muita coisa pra explorar. Além de muita coisa bacana. A pergunta que todo mundo tá fazendo. E aí? Valeu o Raio? Olha, a princípio pra mim valeu. Ele tá me atendendo exatamente no que eu esperava. Mas eu sei que vai ter uma parte gigantesca das pessoas. Que tão na expectativa de um jogo 100% GTA. E não é isso que elas vão encontrar. Tem uma outra galera que tá esperando um RPG ultra hardcore. E também não vão encontrar isso. Porque o jogo, ele tá realmente num meio termo ali. Em que meio termo eu tô falando? Por exemplo, você pode roubar carros na rua. Ou carro estacionado. Ou carro na rua mesmo. Você pode arrancar a pessoa do carro. E começar a dirigir. Pra você roubar um carro de uma pessoa. Você tem que ter pontos na sua habilidade de força. O que é meio óbvio. E bem perto do realismo. Que é bem legal também. Então cara, se você quer roubar um carro na rua. Você vai ter que usar a estatística de força do seu personagem. Se você não tiver força. Você não vai roubar um carro na rua. Com alguém dirigindo. E pra roubar um carro que tá estacionado. Você precisa ter habilidades. De técnicas. Que é separado em português assim. Como habilidade técnica. E a habilidade técnica. É o que vai definir se você sabe arrombar. E fazer a ligação direta naquele veículo. Então você pode fazer uma build. Que tem corpo. Ou seja, muita força. Pra você roubar carros. Tanto com pessoas dirigindo. Quanto com habilidade técnica. Pra você arrombar carros que estão estacionados. Mas aí você tem que pensar na build. Num geral. Todos os atributos do game. São divididos também em subcategorias. Então dentro da habilidade técnica. Você tem o criação e o engenharia. Enquanto criação fica pra parte de montagem de bombas. Pra ganhar mais objetos quando você desmancha eles. A parte de engenharia. Fica mais voltada pro desenvolvimento de equipamentos. Que vão atacar seus adversários. Como munições elétricas. Ou bônus de dano. Imunidade às suas próprias granadas. Esse é o tipo de coisa que você encontra. Na subárvore de engenharia. Então. Todas as árvores de atributos. Tem subárvores. Então por exemplo. Na de reflexos. Que é a de arma. Você tem uma subárvore de pistola. Pistolas de assalto e de níveis. Então você tem atributos. E você tem vantagens. E você ganha esses pontos separadamente. Conforme você vai ganhando os níveis. E vai distribuindo pelas habilidades do seu personagem. E a sua build vai ficando bem diversa. Além do que. O número de vezes que você utiliza uma habilidade. Também influencia no desenvolvimento daquela habilidade. Então. Se você é um cara que usa muito pistola. Você vai ganhar níveis de pistola. Ou seja. Sempre que você usar pistolas. Você vai ter bônus em cima do uso de pistola. Sacou? Então quanto mais você usar uma determinada arma. Mais ela vai ficar forte. Quanto mais você usar hacking. Mais o seu hacking vai ficar forte. Então. É uma build bem dinâmica. É um sistema que você vai sentir. Aonde você precisa distribuir seus pontos. Conforme você for usando. E for optando. Por posturas diferentes. Ao longo do game. Como eu falei. Atende minhas expectativas. O jogo é muito bom. Eu estou jogando uma versão pré-release. Então antes de lançar. E essa versão. Ela ainda não passou pelo patch do day one. Então vai ter um patch muito importante. De correção. Principalmente de estabilidade. No dia 1. No dia do lançamento do jogo. Estou jogando no PC. E eu estou jogando. Obviamente com os gráficos no máximo. Com minha RTX estourando. E vocês vão ver na qualidade do conteúdo. Que o jogo está bem bonito. Muita coisa já está caindo por terra. De coisas que inventaram sobre o jogo. Já está começando a surgir muito boato também. Então. O pessoal jogando com o jogo. Na qualidade mais baixa possível. Compartilhando print. Enfim. Então se prepara para ver bastante coisa nessa internet. Ele está demandando bastante do PC para rodar. Essa versão é a versão de Playstation 4 e Xbox One. Ela então vai ter retrocompatibilidade. Se você comprou. Você vai conseguir jogar no Playstation 5 e no Series X. Mas lembrando que você vai estar jogando essas versões anteriores. Se você pretende jogar no PC. A minha dica é instala no seu SSD. Eu instalei no meu SSD M2. Isso é muito importante. Se você coloca num HD lento. Você consegue configurar para carregar menos NPCs. Para carregar menos carros na rua. Para o jogo ficar com desempenho melhor. Então se possível eu te recomendo você instalar no SSD. Graficamente o jogo deu uma gama bem alta de opções de escolha. Então são seis opções gráficas para você escolher. Você pode se distribuir. E ver o melhor desempenho. Baseado na sua máquina. Como eu falei. Está atendendo as minhas expectativas. Eu sei que algumas pessoas estão com a expectativa meio errada do jogo. Mas o meu plano aqui é de fato tirar algumas dúvidas de vocês. Eu posso conversar quase que abertamente sobre o jogo. Sem falar obviamente de história. Sem falar de spoilers. Sem entregar nada do enredo. Mas eu posso conversar com vocês. Tirar dúvidas. E preparar vocês para o lançamento. Que já é agora. No dia nove. Às nove horas da noite. Eu estou muito ansioso para poder mostrar tudo que eu já estou capturando aqui para vocês. Tem muito conteúdo bacana. Não vai ser Patflix. Não vou filmar o modo história. Porque a história tem para lá de cem horas. Então o nosso foco aqui vai ficar em conteúdos de curiosidade. Segredos. Exploração. Builds. Eu estou testando já duas builds. Eu estou fazendo uma terceira. E a gente vai passar pela história. História mesmo em live juntos. Mas eu estou muito empolgado. O jogo está muito bom. Está muito divertido. Como eu falei. São 40 horas em três dias. Então vocês podem imaginar. E se você quiser tirar alguma dúvida. Falar alguma coisa. Manda aí nos comentários. Que eu responderei em breve. Certo? Senhores. É isso. Tamo junto. Qualquer coisa. Manda no comentário. É nóis. Não esquece o like. De se inscrever para muito mais conteúdo de Cyberpunk. Um beijo. E tchau.